Ah, de repente o pensamento Como que de repente refriado Na doida cozeria encalvado E em busca da paz, do esquecimento Para surpresa esfrutadora, tanto como para um cavalo alucinado Ante um abismo de súbito rasgado Para e fica e demora-se um momento Para e fica na doida correria Para à beira do abismo e se demora E mergulha na noite escura e fria Um olhar de aço que essa noite explora Mas a espora doidora seu flanco estria E ele galga e prossegue sobre a espora Já passou mais de um ano E ainda é difícil lidar com as emoções O poema de Ângelo de Lima evoca uma cascata de sentimentos No ator Miguel Borges O que é que isto é? É uma lágrima, um sorriso, uma gargalhada Um tropeçar a cair Naquele chão de pedra São corredores altíssimos São pessoas abandonadas, corpos Doentes, em cabeças saudáveis E um suspiro muito grande É muito, é muito grande, é muito grande É demasiado enorme Desta enorme entrega resultou o documentário Para-me de repente o pensamento Os corredores do centro hospitalar do Conde de Ferreira, no Porto Foram a casa e o lar de um ator que se propôs mergulhar No universo da esquizofrenia Do outro lado da câmara O realizador Jorge Pelicano Havia uma grande preocupação minha com o Miguel Se ele se estava a sentir bem Porque de facto não deve ser fácil também para um próprio ator Porque ele dormiu lá Ele nunca saiu do hospital Eu sentia essa necessidade de sair Porque eu queria mesmo sair Não queria ficar Porque queria respirar um pouco Daquelas histórias Nos primeiros dias era um descontrole Enorme para mim Porque Tanto estava a rir à gargalhada Como estava a chorar à gargalhada Como estava Sei lá Tinha-me que me refugiar de vez em quando Nos cantos Para chorar, por exemplo Para descarregar Não sei, eu não conheço as palavras Não conheço as palavras Não consigo descrever a coisa Faltam as palavras para descrever este projeto Que começa com um convite Em 2013 Dói-te o pé É asiática Às vezes dá-me um bocada Fijigada E nada tem Volta-arano e relmos Volta-arano e relmos E uma injetável É isso É o anti-inflamatório E o relaxante muscular É o relaxante muscular Diz o Miguel lá para casa Ele o percebe Fui ver-me a ser outro Fui o homem dos sete ofícios Mas é isso mesmo Já tem ali uma sete E já foi segurança Já foi segurança Já foi Já foi Olha que eu cheguei E trabalhei num talho Como motorista E vinha aqui trazer carne Aqui ao Canto Ferreira? Sim Mal eu sabia que vinha para cá Vê lá Que era aqui É a minha das suas Seu Uma coisa de dizer O seu fim Aqui Aqui me tive Não é? Mal você sabia Que era aqui Que vinha aqui ter Para o resto da sua vida Para o resto da minha vida? Sim Não tenho 50 dólares E é para o resto da minha vida Eu não posso ir até lá sair Entrou-me por um convite Do Jorge Policano Para um projeto tridisciplinar Um filme Um livro Uma peça de teatro Encontrámos lá a peça de teatro Dentro do Do Canto Ferreira As comemorações Então Aí sim já faria sentido Eu estar lá dentro Se fosse participar Na peça de teatro Se não O que é que eu ia lá fazer? Eu precisava de uma verdade Para estar lá dentro Bom Eu queria-vos então apresentar A pessoa que vai trabalhar connosco Que é o Miguel Miguel Borges Ele é um ator E ele vai estar a trabalhar connosco Na peça que estamos a fazer Que é os 131 anos Já sabem como é que é Temos aqueles vários sequer Aquelas várias cenas Que decorrem em diferentes espaços Do hospital Não é? E o Miguel vai fazer uma das cenas E acho que há um ponto de viragem No próprio documentário Que é a descoberta do Do personagem de Anjos de Lima O poeta Que viveu O poeta louco Que viveu no hospital psiquiátrico E que é interpretado pelo Miguel E a partir daí Em que a gente descobre Esse caminho do Anjos de Lima É por aí que Que eu Que eu decido Investir Correndo risco Ficando muitas outras coisas Por contar Mas eu acho que Nós também temos que ter Essa decisão De determinado momento Nós temos que ir por esse caminho E acreditar em levar esse caminho Até ao fim Você não concorda? Concordo Podia ir também Tinha lugar lá para si E fazia banho Sabe-se Fazia-lhe banho Ah, 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 não vem a compra Não gosto de teatro Vinha para a minha beira Não, ah, 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 ah Então se eu nunca gostei de ver teatro E iria para si Para um teatro Minha para a minha beira Eu não gosto de teatro Eu também não gostava de teatro E agora gosto Olha, e a... Não há nada a comer A primeira vez E tentar, não há E a primeira vez Vinha Vinha se gostava ou não O professor dá muita força A os dentes que tem E você dava um bom, um bom, como é que se chama? Um bom ator. Um bom ator de teatro. Que você, quando queima, dá fiada. Quando eu vi a primeira vez o documentado, achei que era um trabalho brilhante da parte do Jorge Pelicano. Foi isso que eu achei. Porque nós tínhamos montes de condicionantes pela direcção do hospital e da Santa Casa. Nós tentámos não interferir no trabalho um do outro. O Miguel sabe perfeitamente aquilo que eu estava a fazer dentro do hospital. Estava a documentar aquela realidade onde ele estava inserido. Mas, de certa maneira, eu não queria interferir no trabalho dele. Nem ele queria interferir no nosso trabalho. Eu vou dar fogo à sua casa. E queria estar a fogo na igreja da paróquia. Ela. E eu queimo isto tudo. Garanto que queimo. Sra. enfermeira, Eu quero ir. Eu quero ir. E depois é assim muito louco. Fazem assim tipo uma flor gigante, sabes? Eu estou no meio. Vem assim uma pétala, outra pétala. Vem uma pétala. Então fica assim um abraço gigante. Há dois clichês. Aquelas cenas pirosas. Vem-me fleiras, mas tu choras. Porque não aguentas. Não aguentas. Tira-me a mão. Vá com um calor. Tira a mão. Vá com um calor. Calma. Calma. Mas há muita coisa. Ficou muita coisa por contar. E há coisas que eu próprio não quis contar. Porque há segredos que não deve ser o documentário ou o cinema a revelar. Tive lá uma cena de já não sei a que propósito. De repente emocionei-me com qualquer coisa e comecei a chorar. Começaram-me a cair umas lágrimas. E aproximou-se um daqueles indivíduos que quase não falam. Não, não vou contar. Deixa lá. Isto é meu. É meu. É meu. Não posso. Não quero. Senão vou banalizar. E é tão precioso que posso te dar outros assim. Mas não, não te vou dar isso. Desculpa a palavra. Percebes? Aí na rua, cá onde tal, começa uma gargalhada de rinço e tal. E as pessoas que se dizem assim. Fó. Aquele indivíduo não é normal. Não achas? É assim. Percebes. E dá para todos os dias dele. A dançadinha. Não tem culpa. Talvez as vivências. As vivências. É uma psicótese normal. Não tem culpa. Não tem culpa. Não tem culpa. Mas está a rir, está a ver. Seus. Seus.